Olá rapaziada, voltando aí com um detonado de Assassin's Creed Black Frag. Vamos junto, galera. O joguinho é muito delícia, mano. Chegando aqui numa nova área. Vamos ver o que destino... ...separou pra gente. ...separou pra gente. Chegamos em nova área aí. Caraca. Primeira coisa, vamos fazer a sincronização aqui, galera. Deixa eu ver onde eu tô aqui exatamente, no mapa. Vamos fazer essa primeira sincronização aqui, pra gente conhecer... ...conhecer aí a região, né. Que engraçado, parece uma caverna ali, mano. Vou dar uma olhada ali, velho. É eu, hein. Que estranho isso aqui, parece uma porta. Não sei o que você táOLLIS. Não sei o que você tá Que estranho, né. Que estranho. E aí... ...comura... ...comparte. Será? Eu só tento com os capitães. O quê? Eu só tento com os capitães. Hum? O cara falando de outra língua. Abre de arte. Vender carga. Vou vender carga, mano. Açúcar. 49 de 49. Hum? Filho de caça. Missão de pistola e espadas. A pistola aqui tá boa. Nós temos 15 mil. Pistola de tambor. É. Essa aqui tá bonita. Deixa eu ver se tem uma que eu peguei aqui. Calma aí. Olha que eu peguei mais ou menos. Caraca. Estranha uma, hein? Esse tambor aqui, ó. Pô, calma aí. Vou tentar consertar um navi, né, mano? Munição, rechiminha, dobra de arte. Filho de caça. Nota por uma barriga, ó, Warrant. Hum? Warrantul de espada. Uma espada boa aqui. Espada acho que é mais importante que a pistola, que a adaga. Cidade... Porra, essa aqui é bem cara, mas é boa, hein? Com a praça daqui. Um, tá bom então. Um, tá bom. Um, tá bom. Eu vou sair de aqui. Eu vou sair daqui. Um, tá bom. Um, tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.